Cauã acabou de ganhar um ovinho da escola, mostra o ovinho. Nossa, que lindo, quem te deu? Quem te deu? A professora fez de mim o ano. A professora fez? Ela assinou o seu, ela assinou o meu, aí botou o outro. Oh, que lindo. Viu? Você botou o que ficou feio. Quem que falou que ficou feio, Cauã? A professora ensinou. Ela falou que ficou feio? É, ela falou que ficou feio. Falou isso? Caraca, eu fiz com tanto carinho. Não, tá chovendo. Presta atenção. Não vou em parque nenhum. Ah, mas que bom, então, né? Pena que ficou feio o meu coelhinho, mas ficou feio nada. Tá mais bonito do que o da professora. Não tá? Tá, sim. O meu ficou mais bonito do que o da professora. Bom?